Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma vídeo aula sobre AutoCAD 2015. Pessoal, recebi aí algumas mensagens sobre uma dúvida padrão, que é o seguinte. Professor, nas suas vídeo aulas o seu desenho está apresentando lá aquelas abas de Model, Layout 1 e Layout 2. Por incrível que pareça, alguém aqui no serviço desabilitou essas abas. Bom, isso pode acontecer, a pessoa ali está trabalhando com o CAD nas versões mais recentes e tem uma opção muito fácil de habilitar e desabilitar e a pessoa não conseguiu encontrar ou deixou ali para o próximo usuário e acabou não habilitando. Bom, vamos lá. Essas abas, pessoal, fazem um controle entre o seu campo de Model, que é o seu item de trabalho, ou seja, aqui que você vai desenhar, e o seu item de Layout, onde você vai configurar o formato, colocar a legenda, trabalhar com as escalas. Já falei sobre esse assunto em algumas vídeo aulas, quem precisar desse assunto é só olhar na descrição desse vídeo que vai ter ali certinho a playlist para você acompanhar todo o curso. Bom, dentro aqui do nosso sistema, pessoal, do AutoCAD 2015, eu vou encontrar o meu item chamado View, aqui em cima, ó, Aba View, beleza? Na versão 2015, eu tenho aqui o item chamado Interface, ou seja, a interface do meu programa. Dentro dessa interface, eu vou encontrar duas opções. O File Tables, que na verdade é como se fosse a aba do arquivo, se vocês repararem aqui, ó, tem um M-Line, tá? Esse arquivo é de uma aula que eu vou usar explicando o comando M-Line. Logo, logo, já vai estar aqui no YouTube e vou postar para vocês. Se eu desabilitar esse file, ó, ele tira aquela aba, deixando a janela do seu AutoCAD A de trabalho mais aberta. Vamos dizer assim, né? Se você apertar novamente, ele volta, põe aquela tira cinza, e para quem trabalha somente com um arquivo, eu creio que a melhor opção é deixar desabilitado. De vez em quando, eu trabalho com vários arquivos ao mesmo tempo, e isso vai facilitar. Se eu abrir um novo arquivo aqui, ó, ele vai trazer uma nova aba, ok? Então, deixando um arquivo M-Line aqui na esquerda e o Drawing To agora na direita. Se você desabilitar esse elemento, o que vai permitir? O Ctrl Tab, tá? Mas, pera lá, professor, isso aí não é o assunto dessa videoaula. Eu quero saber dessas abas aqui embaixo. Ahá, então vamos ao que interessa. Do lado do File Tables, eu vou encontrar o Layout Tables, que na verdade é aba de layout. Desabilitando, ó, ele não vai apresentar para você mais o item de modo, de layout, enfim. E isso vai gerar um pouco de transtorno para você alterar os seus campos de trabalho, tanto para a folha quanto para o modelo. Então, clicando novamente no Layout Tables, ok? Vai voltar a aparecer. Só que eu tenho uma segunda forma de executar esse meu processo. Como, professor? Se você estiver numa versão um pouco mais antiga, não sei se nas versões 2007 até a 8 e a 9 vai apresentar esse seu sistema de interface. Bom, você vai vir aqui no seu menu do aplicativo, que é esse azão vermelho, e habilitar o seu campo de options, que é o botão OP. Clicando nele, ele vai trazer exatamente a janela de opções, ok? Para aqueles que são aí mais vinculados ao teclado, basta digitar então OP no teclado, confirmar com Enter, que a mesma janela vai apresentar aí para vocês. Bom, e sem perder muito tempo, já vamos na aba específica e no comando específico. Galera, dentro da janela de options, clique aqui na aba Display, onde você vai encontrar a configuração do seu Window Elements, que é a janela de seleção, e um pouco mais abaixo, Layout Elements, que é o item de Layout. Reparem que a primeira opção aqui, ó, Display Layout and Model Tabs, na verdade é a mesma opção que vocês tinham lá fora, só que dessa vez dentro da janela de options. Desabilitei o tick mark, significa que não vai estar mais visível. Deixando o tick mark habilitado, ele estará visível. Clico desabilitando, confirmo no Apply, confirmo no botão OK, e quando eu retorno, não está mais visível. Ah, professor, mas eu desabilitei pela janela de options, eu tenho que voltar naquela janela? Não. Se você voltar aqui na aba View, e habilitar o seu Layout, é a mesma coisa. Então, se você desabilita, ou habilita pela janela de options, você pode fazer isso no seu item de interface, sem problema nenhum. Ok? Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Se você está passando por esse problema no AutoCAD, agora vocês já sabem como resolver. Galera, é isso aí. Recados dessa videoaula. Se você não está inscrito no meu canal do YouTube, se inscreva, porque assim, toda vez que eu postar um vídeo, você vai receber um informativo que tem matéria nova aí para você aprender. Se você já está inscrito, muito obrigado. Vocês fazem a diferença para mim. Galera, não se esqueçam de compartilhar, divulgar, deixar os seus comentários e espalhar esse conhecimento, porque assim, mais e mais pessoas vão poder aprender a trabalhar com AutoCAD gratuitamente. Beleza, pessoal? Quero deixar o meu forte abraço. Muito obrigado e... Fui!